Muito bem, seu foca! Ai sim! Primeiros batidores do novo filme do Lucas Neto, o mapa do tesouro 3. Clara mostra seus preparativos para o novo filme, que vem como a vilã do filme Duas Babás Muito Esquisitas. Vai logo aí dando seu like, hein, caras aventureiros? Tchau, tchau! Oi gente, fim da diária. Tamo voltando pra casa, né Beto? Beto tá morto, eu sinto. Ai, caraca! Cara, mas foi incrível, né? Tipo, a locação que a gente viu era irada. Eu acho que eu mostrei o fogo aqui, né? Mano, era um calcão irado, tipo, tá muito lindo, cara, tá muito lindo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!